Eu digo agora, ministro, quando o senhor respondeu ao colega de São Paulo, dizendo que o Brasil é a sétima economia mundial. Eu penso que para manter essa economia autossustentável, crescendo sempre, nós precisamos de capital humano. E essa iniciativa do governo federal, das mais energéticas, 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação, o que nós vamos lembrar é o seguinte, que os Estados Unidos fizeram isso, a China fez isso, o Japão, a Coreia fizeram isso, e o Brasil também está fazendo agora a formação de capital humano, a capital de inteligência lá fora, trazer conhecimento de lá, Europa, Estados Unidos, para cá, para o Brasil, ou seja, a formação de capital humano. Nós vimos recentemente uma campanha dizendo que o Brasil tem crise de engenheiros, não só engenheiro na Constituição Civil, essa coisa toda, nós precisamos de, como você falou, de matemática, de físico, de química, de bióloga, entre a indústria aeronáutica, por exemplo, lá, o Brasil, essa coisa toda, nós precisamos de cada vez mais de capital humano. Eu pergunto, essa iniciativa tem, na realidade, esse objetivo de criar tecnologia, de trazer tecnologia, de importar tecnologia para dizer tecnologia, porque eu penso em que, enquanto, temos que ter uma interação maior entre as universidades, entre os cientistas, entre os clientes, entre os clientes, entre a tecnologia e a iniciativa privada. Esse projeto, esse programa, é um contatão inicial? Aqui, ele é destinado. Olha, ele faz parte de um conjunto mais amplo de iniciativa, Eduardo. Eu concordo integralmente com você. Se nós quisermos continuar avançando no ranking das nações, em termos de crescimento, e principalmente um crescimento com distribuição de renda, como aconteceu esses anos, nós tiramos cerca de 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, é uma Argentina que nós trouxemos para o mercado de consumo, o Brasil precisa continuar investindo na educação. Esse é o passaporte futuro, educação, ciência e tecnologia. O governo fez um esforço muito grande, ampliando a rede de pós-graduação no Brasil todo. Por exemplo, a região norte do país, tinham apenas 19 cursos de doutorado em 2002. Hoje, tem 40 cursos de doutorado, mais do que nós dobramos o número de cursos, e mais do que isso, em termos de formação de doutores, numa região que ainda tem carência de fixação de profissionais dessa qualificação profissional. Então, além disso, o governo da Presidenta Dilma está lançando o Pronatec. São 8 milhões de alunos que nós queremos no ensino técnico profissionalizante. Estamos expandindo as redes dos institutos federais de educação, fazendo uma grande parceria com o Senai, que é uma instituição que tem dado uma grande contribuição no processo de formação, e nós queremos expandir o trabalho de ensino profissionalizante. Mas nós precisamos avançar na pesquisa. Então, o esforço que o Brasil está fazendo é dos esforços mais significativos, e o mundo inteiro tem aplaudido e reconhecido, as revistas especializadas têm dado grande destaque a esse programa, porque realmente é uma mudança de atitude. Quando nós estávamos em crise, com recessão, hiperinflação, nós tivemos uma verdadeira diáspora de célebres do Brasil. Jovens talentosos em busca de trabalho, de pesquisa, de ciência fora do Brasil. Agora é a hora do Brasil trazer de volta essa geração e preparar a nova geração com compromisso de pesquisa no Brasil. E, além disso, nós estamos atraindo pesquisadores de alto nível, como disse, mesmo a nível de prêmio Nobel, para vir fazer pesquisa aqui no país. E termino dizendo o seguinte, há 60 anos atrás, o Brigadeiro Montenegro foi nos Estados Unidos, na melhor escola de engenharia, ainda é, o MIT, e trouxe um reitor do MIT, sete professores de alto nível, para montar o ITA, em São José dos Campos. E, 60 anos depois, a Embraer é a terceira empresa de aviação do mundo, uma empresa extremamente competitiva, e o INPE, na área de satélites, é a instituição mais bem posicionada no ranking internacional de pesquisa. Então, essa visão que permitiu a Embrapa impulsionar a agricultura, o SEMPS fazer com que a Petrobras descobrisse o pré-sal, é muito importante que a gente entenda que é assim que nós vamos dar um salto extraordinário no desenvolvimento do Brasil. É olhando os centros de excelência, formando a inteligência, que vai trazer muito investimento, muito desenvolvimento, muito emprego, muita qualidade de vida para o nosso povo. Obrigado. Obrigado.